Primeiro, falar sobre o problema da governabilidade, que é que esteve envolvida nessa crise que está aí. E que o Flávio Dino, com uma tacada genial, a meu ver, devolveu uma certa governabilidade ao país. Porque, veja, nós temos um sistema eleitoral proporcional de listas abertas. Isso significa, isso é um sistema, em princípio, para um país grande como o Brasil, é um sistema ingovernável. Por que é ingovernável? Porque quando um presidente ganha eleição, é razoável que ele tenha, se não a maioria no Congresso, o partido dele, tenha uma porcentagem bem grande dos deputados, seja desse partido. De forma que, com mais alguma coligação, ele se torna capaz de aprovar os seus projetos, quer dizer, os projetos da sua campanha, o seu projeto de desenvolvimento, ele torna-se capaz de fazer valer os seus vetos, enfim. No entanto, a Constituição de 88 estabeleceu esse sistema absurdo. A meu ver, o sistema muito mais racional, o que permite governabilidade para um país grande, é o sistema distrital. Ou o sistema majoritário, também como é chamado. Porque aí, então, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra agora, basta você ter 34, 35% dos votos que o partido, no caso do Partido Trabalhista, fez a maioria no parlamento, com folga. Aqui não, aqui, quer dizer, não só não forma a maioria, mas ficar muito longe disso. E quem é eleito é um monte de pessoas muito conservadoras, que controlam os votos locais, e tem emendas parlamentares do orçamento para se reeleger. Então, acontece que, no entanto, o Brasil, apesar desse sistema absurdo de eleitoral que é esse aí, o Brasil foi governável até há pouco tempo. Por quê? Porque havia o que eles chamavam de presidencialismo de coalizão. O que era isso? Era o seguinte, o presidente ficava com a melhoria, mas, como ele tinha o orçamento, ele podia negociar com os deputados, e os deputados, para serem reeleitos, queriam que as suas emendas, que beneficiassem os seus eleitores, ou possíveis eleitores, fossem aprovadas, e então havia uma troca. E essa troca, então, permitia que o governo realizasse, aprovasse a grande maioria dos seus projetos. Acontece que os parlamentares viram que isso não era bom para eles. Quer dizer, e tomaram uma série de medidas, a principal das quais foi em 2015, que foi tornar as emendas ao orçamento, torná-las impositivas. Em 2015, as individuais. Isso. Em 2016, as de bancada. Olha aí, a Tereza completou melhor ainda, informou melhor o fato. Olha, quando isso aconteceu, o parlamento ficou independente do governo. E o governo, quer dizer, e agora eles não aprovam só aquilo que interessa a eles. E agora eles começaram a capturar o orçamento da República. E as emendas somam mais de 50 bilhões de reais. Quer dizer, além de ser um absurdo 50 bilhões de reais ou mais, existe esse problema. Quer dizer, o país fica praticamente ingovernável. Não é totalmente ingovernável, mas é em grande parte ingovernável, porque o Lula, quer dizer, não consegue aprovar muitos dos seus projetos. Os projetos econômicos precisam o Haddad ir conversar muito, fazer muita negociação, etc., para conseguir alguma coisa. E os vetos, eles recusam, rejeitam, o que também é absurdo. Tem vetos que são absolutamente necessários. Enfim, então, o Flávio Dino deu uma parada nesse assunto, que foi ótimo. E agora estão negociando. As notícias de hoje eu não tenho, mas estão negociando. Eu não sei como é que vão negociar plenamente esse assunto, mas vão dar um jeito, porque também o Lula não quer montar uma briga entre os poderes. Ele não quer tomar partido, embora ele tenha interesse nesse assunto, porque ele precisa governar o país. Mas ele é um político muito esperto, é um político muito competente, ele sabe as coisas, de forma que ele está fazendo aí a sua intermediação. Essas negociações vão durar 10 dias em torno de um critério para o crescimento dos valores que serão destinados a emendas parlamentares. Um percentual das receitas líquidas correntes, ou correção pela inflação, agora não pode, assim, todo ano o Congresso aumenta em 30%, 50%, duplica, o valor de emendas tem subido astronomicamente. Isso mesmo. Isso eles vão negociando. Mas teve coisas boas ontem, como, por exemplo, emenda PIX, não será mais sem vinculação a qualquer projeto. Elas iam lá para o caixa da prefeitura e o prefeito faz o que quer. É, agora, isso ontem acertou-se. Vai ser votada uma emenda constitucional. Isso vai ser tudo constitucionalizado. Eu acho que é uma vitória do governo. Não é assim, não ganhou a mão, mas ganhou aí alguns anezinhos preciosos. Muito bom, estou de acordo. E você está bem informada sobre isso. Muito melhor que eu, naturalmente, porque você é uma grande jornalista. Não, o orçamento é minha obrigação. Eu acompanho o orçamento há anos. Obrigado.